Nem sempre, aliás, a maioria das vezes, a vida não vai funcionar como a gente planejou. Ou seja, os imprevistos, eles sempre vão acontecer e a gente vai ter que se virar com aquilo que a vida traz para nós. Uma coisa importante para a gente é que a gente não se apegue muito, é que a gente não fique muito preso naquilo que a gente achou que era o ideal, como, por exemplo, não ter um gato no meu vídeo. E a gente possa lidar com aquilo que é real na vida, que a gente tenha uma certa flexibilidade, que a gente possa se desapegar um tanto da nossa rigidez, da nossa necessidade de desempenho, da nossa necessidade de ter a luz perfeita, o cabelo perfeito, o físico perfeito, o tempo perfeito, a prova perfeita. E que a gente possa cuidar para que a gente possa entender que o que tem e o que aparece, às vezes, de imprevisto, é um presente.